Em Brasília, no campeonato, eu conversei com o meu amigo Concreto e eu perguntei para ele se ele jogaria um desafio de pelo menos 10 mil cada um nessa mesa aqui. Ele acabou de dar 3 a 0 no marco, pelo menos 10 mil de cada um para o próximo evento. E o Concreto falou que joga esse jogo. E aí eu estou aqui falando aqui, em público, falando na live e acho que está sendo gravado. Queria saber se o nosso amigo Concreto aceita, mas a gente vai ter um congresso para o nosso próximo evento aqui nessa mesa. 10 mil cada um. Aceito o desafio, com o convocínio 10 mil cada um para o próximo. Ele me deu 3 a 0 no marco, eu sou temboso, tembido por causa do meu convocínio. Ninguém sabe que você é temboso, né, Marcos? Então pronto, senhores. Ao vivo, tranquilo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.